Por semana, você tá num ritmo intenso. Eu treino de segunda a sexta. Todos os dias, então, na semana, durante a semana. Todos os dias de manhã, a gente tá lá. E também você acaba renovando o seu grupo de amizade, né? Antes você recebia convite, por exemplo, ah, vamos tomar uma em tal lugar. Hoje os convites são diferentes. Alguém te liga aí, olha, hoje vai ter uma corrida na ponte, olha, hoje a gente vai fazer tanto na Ponta Negra. Vamos pedalar? Vai ter tal pedalada, então... Parou, cortou a cervejinha do fim de semana. Eu faço sete meses agora sem beber. Então, realmente, além da atividade física, você consegue qualidade de vida, né? Você não quer desperdiçar aquilo que você, né? E você acaba... Seu pra conseguir. Você começa a ser exemplo, né? Não tem jeito. E isso te puxa. Referência, né? A turma olha lá, você treinando, pô, olha, se ele conseguiu, por que eu não posso chegar? O filhão também foi, parece, né? Tá começando a fazer a vida. Esse final de semana foi bem bacana. Houve a corrida da água. E ele, vendo nossa correria da turma, que toda terça e quinta nós temos um grupo de corrida também, e o Rogério puxa um grupo de corrida, um dia na ponte, um dia na Ponta Negra. E ele vendo a gente sempre ir, toda a turma, ele falou, ó, eu quero ir. Aí eu conversei com o Rogério e o Rogério falou, olha, ele pode ir, vamos começar a fazer um treino pra idade dele. E ele conseguiu fazer os cinco quilômetros. E aí foi bem emocionante. Pai e filho, né? Que legal. A gente acaba se envolvendo bastante. Olha, deve ser um exemplo mesmo. Eu quero parabenizar você, parabenizar o Rogério. E a gente vai divulgar rapidamente, então, a Copa de Futebol, tem aí, produção, a Copa de Futebol, olha só, segunda Copa RM de Futebol, e dia 30 e 31, pra iniciantes também, né, Rogério? Com certeza. Quem quiser participar, e aí tem o telefone, olha, eu vou até deixar aqui o telefone à disposição, é 8114 0546, 8114 está aí no vídeo, né? Amigo mesmo, Rogério. As inscrições estão abertas, então, né? E todas as informações, se você quiser saber mais, o Rogério posta sempre fotos nas redes sociais, no Instagram, Facebook, olha, rmpersonal.com.br, também é o site. Rogério, obrigada. Eu quero agradecer a tua presença, te parabenizar pelo trabalho, viu? Muito bonito, muito sério o que você faz. Edésio, também, parabenizar pela força, determinação aí, viu? Continue com fé nessa missão aí de... De chegar aos 70, né? Você quer chegar aos 70. Com certeza, mês que vem agora tem outra prova de triátil, né? Quem quiser participar, procurem, e com certeza a mensagem que a gente sempre deixa é aquela, o esporte muda vidas, então, vamos viver o esporte. Tá certo, obrigada, então. E você vê a seguir, especial CPM 22, é só no sábado, mas o aquecimento da Ravox é hoje, aqui no Meio Dia em Revista. Me sinto só, mas quem é que nunca se sentiu assim? Procurando um caminho pra seguir uma direção. Respostas, o segundo, para o fim do mundo, toda a sua vida em 60 segundos, uma volta no ponteiro do relógio pra viver. De volta, em homenagem a uma das bandas que abriu as portas pra essa nova geração do rock nacional, hoje a gente convidou os meninos da Ravox que preparam aí o especial CPM 22. Sejam bem-vindos, Rafael e Helder, a banda não tá toda aqui, a gente tá fazendo aqui o voz e o olão. Isso, só pra aquecer, né? Só pra você ter vontade aí. Deixa eu perguntar, vai ser sábado esse especial CPM 22? Eu sei que tem muita gente de Manaus que curte CPM 22, né? Tem uma galera, deu 400 curtidas lá no Facebook, a galera que curte, vai dar uma almoçadinha lá. Sábado, né? Sábado. A gente vai já fazer o convite, olha, eu queria saber, vai ser um especial, na verdade, essa intenção maior seria pra tentar mobilizar e chamar a banda mesmo pra vir, pra organizar esse público, né, de fãs. Pra eles notarem e trazer a moçada do CPM pra cá pros fãs poderem curtir eles aqui também com a gente. Ravox curte, né? E tá no repertório da Ravox. Sim, sim, a gente começou tocando isso, na verdade, né? Por isso que a gente resolveu fazer. O que vai ter? Música do setor, as músicas, as principais, as músicas... Vai ter as principais, algumas novas, a gente vai chamar alguns convidados que vão tocar também com a gente lá, pra relembrar, a gente vai tocar só as mais conhecidas mesmo. Vai ser só a CPM 22, Rafael? Só, eu acho que vai ter uma banda pré, que vai fazer uns anos 80, é pra nacional também. Entendi, olha só. Pra quem não sabe, a gente tem imagens da banda, produção. Em 2008, o CPM 22 ganhou um Grammy latino aí, ó, de melhor álbum do rock brasileiro. Quem é esses caras aí? A Ravox. Eu não conheço esses caras. A Ravox. Mas a gente vai colocar as imagens do CPM 22 aí, então. E aí todo mundo na banda é fã? A paz, todo mundo gosta pra caramba. Todo mundo gosta. Você ainda tá em duas bandas, Rafael? Três bandas? Não, não, não. Agora eu estou vivendo só pra Ravox. Só pra Ravox. Só pra Ravox. O Elda também? O Elda também, só na Ravox. O legal é que aqui em Manaus a gente sempre tá trazendo as bandas e a gente percebe que um toca numa aqui, depois faz ali, né? Que vocês são bem unidos, né? Só que como a Ravox tá fazendo agora o projeto acústico, aí não tem mais como. A gente tá fazendo agora tudo junto e misturado mesmo. Projetos pra esse ano. Isso. É gravar o CD. Vai ter CD então esse ano. Vai ter o CD. Se Deus quiser, eu prometi 2014, mas acho que vai sair antes, né? A gente vai fazer o CD com o clipe aí logo, logo. Legal. E a agenda, além do dia 23, a gente vai já fazer o convite, mas tem outras coisas aí rolando. Vocês vão se apresentar no Porão do Alemão, é isso? Porão do Alemão, dia 27, quarta-feira, né? Dia 5 de abril vai ter um show só autoral mesmo da Banda Ravox, juntamente com as bandas Escândalo Fônica e Nove Rock. E vai ter dia 6, uma festa universitária no Felite. A gente tá fazendo lá. Eu não lembro mais, eu não lembro qual é a... Os formandos, mas eu sei que a gente vai ter uma festa lá em abril. Uma festa pra formandos. Vamos fazer então o convite pro dia 23, especial CPM 22. Vamos lá, galera. Vai ser no Casablanca, a partir das 10h30 da noite, vamos estar fazendo especial CPM 22 lá, com muita energia, a galera vai estar pulando e muito louca. Tá certo. Quero encerrar com vocês, viu, Rafael Helder? Obrigada, bom show pra vocês, sucesso. Muito obrigado. Volte sempre ao meio-dia. O Médio em Revista dessa quarta-feira termina aqui. Eu agradeço a sua companhia, desejo uma ótima tarde. E lembro você que amanhã, meio dia em ponto, nós estamos de volta aqui na Tela da Cultura. Até lá, tchau. Tchau, tchau. Dias atrás, pensava em você, não é assim, mas olho pra trás. Mas pensei, sigo em frente, pra nunca mais viver assim. Tanto faz o que vai rolar, mas nunca espero voltar lá. Tanto tempo sem entender, esperando por você, que não vai voltar. Dias atrás, pensava em você, não é assim, mas olho pra trás. Mas pensei, sigo em frente, pra nunca mais viver assim. Viver assim, viver assim, viver assim, pra nunca mais viver assim.